Fala pessoal, hoje eu me deparei com uma notícia estarrencedora, mas ao mesmo tempo animadora. O TechPowerUp divulgou em seu site que tinha detalhes sobre o i3-8300. Lembrando pessoal, por mais que isso possa parecer um rumor para você, o TechPowerUp deixou bem claro que se trata de detalhes apenas do i3-8300, uma SKU específica, tinha muitas informações como o clock travado em 4 GHz, a não possibilidade de usar o Turbo Boost nessa SKU, e o fato de ele ter HyperThreading com 4 núcleos e 8 threads. Essa configuração, se se confirmar na próxima geração da Intel, a chamada Coffee Lake, significa que o i3 de 150 dólares vai estar com uma performance igual ou até melhor do que a de 1.7700, se você deixar em 4 GHz, o que é algo extremamente interessante e que colocaria o Ryzen 3, que é nessa faixa de preço, em situação de apuros. Entretanto, quando nós postamos essa informação lá no nosso grupo no Facebook, falando nisso, se você não está lá no grupo, velho, por favor, portas estão abertas para você, você será muito bem recebido, discussões diárias lá, poste as suas dúvidas, comente com a gente, para que a gente engrandeça o conhecimento de todo mundo, o grupo está aí com o link na descrição. E lá no grupo, algumas pessoas perguntaram, não, mas pera lá, se nós vamos ter no Linear 1i3 4-8, 1i5 6-6 e 1i7 6-12, não dá para achar que não faz sentido o i5 ter menos threads do que o i3, que vai ter 8 versus 6? E aí eu expliquei para o pessoal e vou explicar aqui para você, caso não tenha acompanhado lá no grupo, ou caso no grupo ainda não tenha ficado claro para você. Mas threads, pessoal, não necessariamente significa mais poder de processamento. Por quê? As threads extras são advindas do Hyper-Threading. Isso é uma tecnologia da Intel que tenta aumentar a eficiência do uso de cada núcleo. Elas fazem isso da seguinte maneira. Um núcleo físico, ele consegue representar uma thread lógica no sistema operacional. Com o Hyper-Threading, o software interno do próprio acessador representa uma segunda thread lógica para o sistema operacional. Isso faz com que seja possível que tarefas diferentes sejam alocadas em cada uma das duas threads. Quando um núcleo físico está processando uma tarefa e vai esperar a outra chegar, ele tem um espaço de processamento que fica vago, sempre. E é justamente esse espaço que a outra thread vai tentar colocar uma tarefa e aumentar a eficiência do uso desse core físico. E aí, esse aumento de eficiência deve girar em torno de 25% a 30% quando as aplicações usam ele muito bem. Já quando você acrescenta um núcleo físico, esse núcleo físico tem uso praticamente de 100%. Portanto, se você for pensar comigo, 4 núcleos mais 25% a 30% vai dar um valor menor do que 4 núcleos mais 50% por conta dos dois núcleos adicionais. E aí, o que o nosso amigo Vitor Ostetti teve a brilhante ideia de nos propor? Marcos, faz o seguinte. Pega o teu 5960X, o Haswell, e testa ele com 4 núcleos sem hyperthreading, com 4 núcleos com hyperthreading, para a gente ver o avanço que é causado pelo hyperthreading, e depois testa ele com 6 núcleos sem o hyperthreading, para que a gente veja o avanço de 4 núcleos para 6 núcleos. E aí, nós pegamos, fizemos isso, como ele tinha pedido, e está aí os resultados. Confira aí na tela. Como vocês podem ver, quando a gente tem só 4 núcleos, que representam diretamente as 4 threads, nós temos uma pontuação de 706. Se a gente ligar apenas o hyperthreading, nós vamos ganhar 4 threads, e vamos ganhar uma performance de 25%, indo para 917 pontos. Mas se ao invés de ligar o hyperthreading, a gente apenas colocar mais 2 núcleos, e aí nós vamos para 6 cores e 6 threads, vamos para 1.074 pontos. Uma performance extra de 52%, pessoal. Um escalonamento excelente. Por questões acadêmicas, resolvemos aqui colocar um exemplo do hyperthreading sendo utilizado com 6 cores. E aí, novamente, tivemos os mesmos 25% de ganho, agora, claro, aumentados em termos de números de pontos, por conta da quantidade de núcleos. Bom, pessoal, eu acho que ficou bem claro que acrescentar o hyperthreading é bom, mas não se compara a acrescentar 2 núcleos. Portanto, quando a gente for analisar num futuro a arquitetura Coffee Lake, e a gente for comparar um i3 de 8 threads com um i5 de 6 threads, a gente já sabe que, muito provavelmente, o i5 ainda vai ter uma boa margem em relação a esse 3, mesmo ele tendo menos threads. Afinal, o núcleo é mais importante do que uma thread advinda do hyperthread. Tá ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. lembrando que se é um teste com RAS ou a gente não tem os pulsadores, isso é apenas uma simulação, apenas para que a gente possa entender a importância do hyperthread e de um núcleo físico. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.